Boca no Trombone Parque do Lago Agora aqui, Avenida São Sebastião Daqui pra lá, Jardim União E aqui nas costas do Guina Bem atrás dele aqui, tem esse colégio aqui estadual Salvelina Ferreira da Silva Lá pra baixo, onde tá vendo aquele caminhão, moto É Maringá 3 E olha a situação Quem vem da São Sebastião e quer ir na Julião de Brito Olha só, bonito que tá Você aqui tem que fazer uma escalada com o carro Pra poder sair dessa buraqueira toda Lá vem esse caminhão aí, vai tentar passar E aí, Che, como é que tá a situação aqui? A situação tá complicada Varsé Grande, Cuiabá, parece que foi abandonado E a gente tem que se virar desse jeito Quantas vezes você passa por aqui? Eu passo aqui no mínimo três vezes ao dia Todas as vezes bate o carro? Todas as vezes E aí, no final do mês? Tem que arcar com os prejuízos da manutenção E tá quanto tempo esse buraco aí que você lembra? Aqui já tem mais, quase anos já Esse mesmo buraco? Esse mesmo aqui Ele tem que ir lá na calçada Olha bem Lá na calçada, olha lá Quase, pra poder passar Vem outra aqui, olha lá Olha aí Cuidado aí, Chefe Olha aí, como é que tá aí E isso por quê, Guina? Olha bem, Guina Olha só isso Porque tá um céu maravilhoso, Guina E não choveu no final de semana Olha como é que tá aqui Aqui parece que choveu ontem Que não para Aí, lá vem o motoqueiro Tem que fazer a maior manobra aí Aí, olha lá Quase que ele cai naquele buraco lá Viu? Tem que escolher um lugar Vem aqui, Chefe Vem aqui Se vem a noite aí Sem iluminação, cai Aqui no Parque do Lago Farta um prefeito Pra arrumar aqui pra nós Então, essa rua aqui Essa aqui é um perigo, rapaz Já vem muita gente cair aqui Vem de lá pra cá A noite é escuro Olha, ali não tem como escapar Se o senhor vem ali, olha É o primeiro buraco Depois vem uma cratera Aí vem uma piscina aqui Numa delas, você cai Cai, tranquilo Pois é Voando, pois aí é um perigo Esse aqui Eu acho que o outro Tomou aqui também Que o senhor faz tercinho Lá em cima também tem outro buraco Que o senhor vai passar O senhor faz tercinho Como é que tem que fazer, ó Olha lá Olha ali Ah, porra, que é vergonha, né? Isso aí nós pagamos imposto É isso, né? Pois é, nós pagamos imposto Nós precisamos da rodovia, cadê? Tá difícil aí, Chefe? Complicado Complicado, viu? Pois é, agora eu vou descer ali, tá? O mototaque quase também Tem que desviar com tudo, né? Tem que desviar com tudo Daí é triste a situação nossa aqui, viu? Situação aí, Chefe? Oi? Situação aí Faz hora, hein? Faz hora, ó Oi pra você manobrar, né? Aí, ó Olha Não tem como Lá vem o outro Aí, ó Olha a quantidade de carro que passa aqui E aqui não tem como Olha só como O carro vai cair aqui, vai Aí outro carro do lado Tem que parar aqui Tem o congestionamento Perigo do carro bater atrás E ali Vem aqui na calçada, Guilherme Vem aqui na calçada Aí, ó Vem aqui, ó Olha lá Tá feio aí, Chefe? É uma verdadeira porcaria Isso é uma verdadeira porcaria O Alas Tem que matar o homem daquele ali Tá feio aí pra andar, né? Não, não Não tem jeito Todo quanto é Lugar aqui Tá feio Companheiros aí, ó Batendo o carro ali Olha lá Tá vendo? Companheiro lá da Gazeta Também caiu nessa porcaria Desse buraco aqui Então fica aí, gente Se eu for ficar aqui amanhã inteira Vai um boca de três horas Todo mundo reclamando E vendo que a situação aqui Não tá fácil Nós vamos dar mais uma circulada aí Pra ver como é que tá A situação daqui de Vazia Grande Que tá periclitante Com imagem do Guilherme Na poiceirinha Carioca pro Boca no trombone Boca no trombone